Em Castanheiras, a Secretaria Municipal de Obras tem trabalhado diariamente para melhorar a vida do cidadão castanheirense. A equipe está sempre pronta para arrumar as estradas, bueiros e pontes do município. A equipe recuperou desta vez a ponte na linha 03, no travessão Sônia Balau, no quilômetro 8. Foi feita em parceria, ajudaram com as pranchas e ajudaram com um pouco de madeira também. E nós entramos com a metade da madeira e o serviço, o maquinário, sozinho, de repente a pintura não dá conta de fazer sozinha essa ponte. O travessão Sônia Balau era uma linha estadual que liga o município de Castanheiras à BR-364, mas hoje a linha 03 faz parte do município. A recuperação da ponte vai beneficiar várias propriedades, garantindo para os produtores rurais o direito de ir e vir. Nós estamos com a parceria de a mão de obra da prefeitura e alguma parte de material. Então essa ponte com certeza vai beneficiar bastante, que nessa época, principalmente do ano, nós temos ali 35 quilômetros para ligar o presidente mestre na 429. E aquela estrada fica muito ruim. E aí a saída da população aqui dessa região da linha 3, da linha 2, da travessão Sônia Balau aqui e do assentamento e de Castanheiras, é a saída aqui pela balsa, pela essa pequena balsa que liga logo ali a 364 para ir para a Giparaná, Presidente Médici, enfim. O objetivo é sempre melhorar as estradas e pontes, proporcionando aos produtores rurais melhor traficabilidade para trazer seus produtos para a cidade. Para nós aqui é importante, porque aqui Castanheira, a maioria do pessoal usa a balsa para ir para a Médici. E nós precisamos dessa ponte, o pessoal passa nessa ponte para ir para pegar a balsa, para ir para a Médici. Então é muito importante, é muito importante essa ponte. Música Música